Confronto, nós tivemos agora a questão de mais de uma semana, uma reação do crime organizado em todo o estado do Rio Grande do Norte. Duas organizações, Sindicato do Crime, uma delas, e a outra o PCC de triste lembrança aqui para nós, São Paulo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um homem correto, aceitou um convite e visitou a favela da Maré. E o governo tem mandado algumas mensagens equívocas para o crime organizado, como quem diz, não temos que ter tanta repressão, tem muita gente injustamente na cadeia. E você, quando foi governador, tanto na Segurança Pública, o General Campos, quanto na Administração Penitenciária, com o coronel Univaldo, teve sempre um diálogo firme. Até que ponto essas mensagens, que mostram uma certa hesitação, podem estimular esse tipo de ação, como se o crime organizado tivesse condições de chantagear o governo? Deixa eu aproveitar a carona do Capês aqui. O senhor permitiria que um secretário seu fosse a um lugar dominado pelo crime, sem todo o aparato de segurança necessário a representantes do estado, como ocorreu com Flávio Dino, que foi à favela da Maré, ao complexo da Maré? Bem, Piotr, e a você, Capês? Eu não sei exatamente quais as circunstâncias, se de fato ele foi sem nenhuma proteção. Se foi sem nenhuma proteção, evidentemente, correu um risco sério. Não deveria ter feito. Ou estava protegido. Ou estava protegido, e isso não foi divulgado por alguma razão. Tanto eu não sou capaz de avaliar isso de forma definitiva. Mas eu queria, Capês, fazer aqui uma defesa do ministro Flávio Dino e do ministro José Múcio Monteiro também. Eu entendo que eles estão numa toada certa, num caminho correto no combate à criminalidade. E com, diria, palavras corretas, de firmeza, junto à Polícia Federal, no caso do ministro José Múcio, junto às Forças Armadas, e na relação também com as secretarias de segurança e os comandos das polícias militares nos estados. Eu não vejo um distanciamento dessa posição, nem equívocos de linguagem. Evidente que isso sempre tem ajustes a serem feitos, mas eu os vejo no caminho certo. E a minha solidariedade aqui, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que foi governadora também no período em que eu governei o estado de São Paulo, ela é correta, ela foi reeleita governadora do seu estado, ela foi absolutamente surpreendida por este movimento, nascido dessas facções criminosas e, a meu ver, o governo agiu bem, mandando tropas federais e reforçando a segurança no estado para apoiar as forças de segurança do governo do estado do Rio Grande do Norte. Neste sentido, não pode haver nenhuma transigência. Só para a gente rodar, pois não, rapidamente. Não pode haver transigência. E isso apenas complementando, transigência de forma alguma. No combate ao crime, você precisa combatê-lo. Você não dialoga com o crime. Você enfrenta o crime. A transferência para presídios federais em regime de isolamento, não seria uma medida a ser tomada? Ouviu o governo falar em mandar 100 milhões de reais para a reforma do sistema carcerário, que é muito importante, mas isso combate a superfície do problema. É isso. Sim, a resposta é sim. Pode e deve fazer. Todos aqueles que representam lideranças de facções criminosas, ou não, mas que sejam de alta periculosidade, devem estar em presídios federais, devem estar em isolamento. A lei prevê e ampara atitudes dessa natureza. Um governador ou uma governadora pode solicitar ao ministro da Justiça que esta medida seja adotada. E esses líderes de facções criminosas de qualquer parte do país podem e devem estar isolados em prisões federais e cumprirem ali as suas penas.